E aí galera, tudo vendo mais um vídeo E aí galera, como é que vai? Tudo bom? Queria saber quem deixou o like no outro vídeo Série da neve Eita, bugou É Ó gente, eu quero te ensinar Esse aplicativo aqui muito massa Eita, tô sentindo Caiu aqui Não vai poder gente Caiu a net Caraca velho Olha isso aqui Olha isso aqui mano Esse vídeo aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft Nossa mano É o primeiro dia da série Série do gelo Do Série do gelo Aqui a gente tem a missão De caçar um boneco de neve Vai ser bem difícil Tomar um coelho aqui ó É difícil achar coelho né Coelho São das cores de onde você tá Tipo, ele tá na neve e ele é branco Se tá no deserto Ele é branco também Cara Muito difícil Se tá na terra Normal ele é Marrom Igualzinho a terra Caraca velho Que que é aquilo? Olha, parece um jacaré mano Que foda Parece um jacaré E você que não é inscrito no canal Não se esquece de se inscrever Aqui Já fica Cristina Tá na conta da minha mãe Mas eu sou o gelo Yes Gelo 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 Então gente Vai ser muito difícil pra mim Vai ser difícil pra achar Mandaram pra mim Que eu não tenho como mostrar Falaram pra mim Achar um boneco de neve Então eu vou cumprir Porque eu não posso deixar as pessoas na mão né Então vai Vou tentar achar um boneco de neve aqui Vai ser muito difícil Achar um boneco de neve Cara Como pode? Eu já tô ficando com fome Os mob estão ativados Caramba Eu tô com fome Ai ovelha Me dá carne Esse aqui vai ser ruim te matar Não Oh É só um tapa Eu tô com um N-Craft Mod Velho Eca Eca Cara Tá comendo carne Ui Eca Sai Ai Que ruim Cara Nossa Carne é muito ruim Eca Velho Não vai dar Carinha, eu tô vomitando, mano Meu Deus Ah, eu tô vomitando Eu tenho que fazer neve No comentário disse que se você fazer Um bloco de neve Você atrai Os Os Coisa que eu quero Boneco de neve Caraca, como é que eu fui burro Muito burro agora, hein Caraca, mano Sim Já tinha traído um Fui burro, hein Fui burro Não pega Com o que será que pega? Ah, já sei Acho que com a pá Acho que com a pá Que pega Opa Falando que eu já vou pegar madeira Já vou fazer uma cama pra mim também Eca Aí, olha o outro ovelha lá Eita, pega Tem uma ovelha nesse Nossa, cara Dá pra fazer um monte de cama Nossa, mano Mais uma coisa Eu não consigo fazer duas camas Eu me enrolar Porque eu rolo muito Aqui, ó Aqui, move ele Aqui Eu tenho que solver ele Cara Eu sou muito fã do Authentic Games Eu não perco um show Lembrando que ele vai fazer Dia 2 de dezembro Dezembro O show dele Vai, olha aqui Que massa, mano Caramba Eu amo Minecraft Eu e ele amam Minecraft O jogo preferido Quando eu comecei a jogar Minecraft Nossa, cara Esse jogo é muito paia Depois eu fui se acostumando Caraca Como é que eu fude falar Que esse jogo é paia, mano Cara Eu fiquei impressionado Esse jogo é muito top E pior, agora que eu Agora que eu fui perceber Eu tenho 6 já E esse Vou pegar um pouco de madeira Claro, eu vou fazer a pá, né Eu tenho que fazer a pá Se eu não estiver errado Eu acho que Neve só pega com a pá Ah, tá demorando Ai Queria estar com um machado agora De... Ah Eita, pega Ai, o gelo tá ali Desculpa, galera Mas não por causa disso Vocês não vão deixar o like, né Por causa que eu saia um pouco da neve Não Era só pra pegar madeira Porque na neve eu não achei madeira, gente Isso é mentira E primeiro de tudo Eu faço madeira Mais tradicional Que é pra fazer, né O que tem que fazer, né Agora é 16 Agora é fácil Agora você faz isso E isso E isso Vem Eu tenho que fazer uma picareta também Não esquece do machado Ai, não dá Porra Porcaria Não dá Vai Vai Mesmo pelo menos Vão Tomar e que dê Meu Deus do céu Por que... Ah, ufa Dá Ah Só dá com pá Ah Ufa Eu não quero muito Terra eu não quero não Ai, eu dei de fazer um monte de bloco Eu faço uma casa de neve Eu faço uma casa na neve Vou fazer uma casa na neve Depois Não, é 16 É, né Só vai até o 16 Que dá de pegar Ai, minha pátria tá acabando Ainda bem que é de... Ainda bem que eu fiz uma pazinha É de madeira Mas vai, né Porque eu não tenho pedra Eu acabei de fazer a picareta Eu não vou gastar a minha pedra Caramba, já acabou E esse vídeo vai ficando por aqui Até outro vídeo, gente Porque eu vou morrer de fome Eu só tenho carne crua Eu não gosto de... Ah, tem outro vídeo comigo aqui, ó Tá Tá Coloca ela no número 9 Por gentileza, velho 9? É Uma só? É, põe... Galera Sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui de Minecraft Galera Sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui de Minecraft Civil War Essa série é muito massa É É o primeiro dia da série Consegui atrair Já consegui fazer o... 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 Caraca Nós conseguimos achar Não foi tão difícil Vem cá, bonequinho Boneco Vem cá Você vai ser meu parceiro Vem cá Caraca Que sorte Yes Conseguimos Boneco Você vai... E aí, cara Que vai Caramba Que eu fiz, mano Caraca Eu matei ele, velho Eu esqueci Que era só um tapa Caraca Mano Eu matei ele Cara do céu Ferrou tudo Ferrou Você que não viu esses vídeos, gente Cara Olha aqui esse vídeo que eu instalei, mano Muito foda E, gente Você que gostou Deixa o like Tchau, gente Até mais